Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox, eu coloquei no MC Central 11 Esse cara vai ensinar então, comecei bem né? Ai que burro, dá zero para ele Bom, vamos lá, será que embosca aqui? Tchau 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 Põe para o treco, lá para o meio Tchau 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 Você vai ficar Que eu ganhei, mas deve ter que tirar de rápido, ou era legal Bom, comecei outra Matei o primeiro galera, na pressada, esse aqui eu não peguei matei, fica pra pegar Bom galera, só matamos o primeiro dessa partida Por causa que eu já estimulei com o 6xpn11 passou a rodar lá pro outro canal galera, pro nosso canal secundário que acabou diminuindo com a frequência de feed, mais pouca mão aumentada Ah, ok Tchau 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 Impossível que o carro esqueça o passeio com o cobre. Esse menino fica com a canela de tampamento. Só fui roubando a mesa de cantamento e socrando fora, galera. Ainda está com o interpio. Posso fazer uma cor aqui. 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 Vamos ficar o último. Bom, eu acho que eu vou nem pegar aqueles diamantes ali com cacapando, só vou chutar essas coisas pra encorar esses diamantes, gente, agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ganhei! Ganhei com as... Bom, galera, vamos mais uma. O que? Vamos lá. 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 Vamos lá.